Empresadinha, nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você faz para ter confiança para lidar com os casos de parada cardiorrespiratória. Seja essa parada lá dentro do hospital, dito intra-hospitalar ou extra-hospitalar, porque aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como é que funcionam as duas cadeias de sobrevivência lá da American Heart Association. E tudo bem se você quiser só decorar os protocolos. Vai funcionar provavelmente se você tiver aquela mente privilegiada de decorar ali os protocolos, tudo certinho. Mas o que eu quero te mostrar é o raciocínio, o princípio por trás dos protocolos. Como é que você entende para você internalizar esses protocolos? E aí quando acontecer lá na beira do leito, na hora da pancadaria, você vai estar muito mais confiante e segura do que tem que ser feito. E como eu costumo dizer, você sobe de nível na enfermagem. Você se torna aquele profissional que chefe de enfermagem e de hospital sai no tapa para ter você lá no time deles. Porque você vai dominar uma das emergências que é a mais frequente. Emergência das emergências que é a parada cardiorrespiratória. Você deixa de ficar ali só obedecendo o médico e passa a entender o que tem que ser feito. Aí isso te permite você ir adiantando drogas, você já entender ali o seu papel na equipe, você indicar soluções e evita principalmente alguns problemas que podem acontecer com você. Conheço pessoas, depois eu vou te contar sobre isso, que tem problemas que acontecem com a pessoa depois de uma parada mal atendida. Problemas que acabam caindo no seu colo. Eu vou falar para você já já um pouquinho mais sobre isso. Mas eu preciso deixar bem claro aqui que esse vídeo é para profissionais da enfermagem que pretendem atuar na área intrahospitalar ou na área extra-hospitalar. Seja você enfermeira, graduando em enfermagem, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, estudante. Esse vídeo é para você. Seja muito bem-vinda. Se você atua na área de saúde coletiva, saúde mental, psiquiatria, UBS, mesmo assim você não lida tanto, né? Você não vai lidar no dia a dia ali comparado, mas você pode lidar comparado na rua. Então eu sugiro fortemente que você assista esse vídeo. Se você é médico, médica, né? Ou se você é fisioterapeuta, eu sugiro que você acompanhe alguém da sua área, porque pode ter alguma peculiaridade da sua área que eu não vou saber te explicar. Mas o protocolo é o mesmo, o protocolo é o protocolo American Heart. Se você quiser ficar aqui e entender um pouquinho mais sobre o IPCR, vai ser um prazer ser seu professor aí nos próximos minutos. Bom, eu tenho muitos alunos, mais de 100 alunos, que tomaram a decisão, tomaram a decisão de aprimorar os seus conhecimentos em parada cardiorrespiratória. Veja só o que eles estão falando. Meu nome é Aira, eu fiz o curso do professor Omar. Foi um divisor de águas muito importante para mim conseguir minha primeira colocação após a formação. Eu só tenho a agradecer pelo ensinamento, por tirar as minhas dúvidas, pelo conteúdo de qualidade. Professor, obrigada. Olá pessoal, meu nome é Valquíria, sou de São Paulo, sou aluna do curso fechado do professor Pedro Omar, nosso presadinho, e posso lhes assegurar que realmente vale muito a pena esse investimento. Meu nome é William, tenho 29 anos, moro em Guarulhos, sou aluno do presado. Há alguns dois meses que assumi o curso, tenho me aprimorado através das aulas do presado, isso tem feito muitas mudanças positivas na minha vida, de maneira que recentemente prestei um processo seletivo para técnico de enfermagem e pôde ser aprovado. Legal né, presadinha? Isso é enfermagem subindo de nível, e quem não vier, quem não subir de nível vai ficar para trás. Mas quem é o presado aqui que vos fala para poder te ensinar? Deixa eu te contar, eu sou o Pedro Omar, eu sou enfermeiro, eu sou especialista em cardiologia pela Unifesp, Universidade Federal aqui de São Paulo. Também pela Unifesp, eu sou especialista em enfermagem clínica e cirúrgica. Já dei aula em técnico de enfermagem, em graduação, hoje eu dou aula em pós-graduação. E quando você pensa assim, algum jovem que segue uma carreira, logo você pensa assim, né, uma vocação que a pessoa tem, segue aquela carreira ali, deixa eu te contar aqui comigo, não foi assim? Eu entrei para enfermagem muito novo, e eu lembro que eu tinha 17 anos quando eu entrei para enfermagem. E aí minha mãe chegou assim, um sábado à tarde, eu sentado assim no chão, encostado no sofá. Ela falou assim, minha mãe, segunda-feira começa o seu curso, viu? Falei, segunda-feira, mãe? Curso de quê? É curso de auxiliar de enfermagem, vai começar segunda-feira. Falei, ah não mãe, enfermagem eu não quero. Segunda-feira, oito horas. Lá em casa era, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E lá fui eu, segunda-feira, fazer o meu curso, mesmo contrariado. Mas não é que eu passei a gostar. Com o tempo fui aprendendo cardiologia, as professoras excelentes lá. E eu comecei a gostar do meu curso. Tanto é que um ano e meio depois, de que eu fui fazer esse curso, que eu nem queria fazer, um ano e meio depois, você acredita que eu tinha passado no concurso público, no Hospital Pérola Baita aqui de São Paulo. E também já arrumei outro emprego em outro hospital. Então eu estava trabalhando em dois hospitais ali. E gostando tanto da enfermagem que eu fui fazer a faculdade. Então eu fui lá fazer minha graduação. Eu dava plantão, portanto, em dois hospitais. Você sabe que não é fácil. Doze horas em um, das seis da manhã às seis da noite, faculdade à noite. No outro dia, das seis da manhã às seis da noite, ia para a faculdade também à noite. Então é uma pancadaria, dois hospitais, escola, do trabalho para a escola. Da escola, chegava em casa, dormia só um pouquinho, pancadaria. Só que aí, tendo um dinheirinho, o que eu fiz? Comprei uma moto, comprei a moto dos meus sonhos. Uma XT preta e amarela, seiscentas cilindradas, toda bonitona. Foi aí que tudo mudou. Certo dia, saí da aula, cansadão pra caramba que eu estava. Tinha dado plantão, doze horas. Mas na faculdade, à noite, saí da escola, peguei minha motona, um poço de gasolina que eu deixava ali estacionado. Tô vindo ali, perto do Jaçanã, aqui em São Paulo. Entrei numa rua um pouquinho mais escura. Pá! Só ouvi o barulho e senti a queda. Tinha 22 anos na época. E nessa, o cara só viu um vulto. Era um assalto. Roubaram minha moto. Roubaram minha moto. E eu fiquei lá no chão. E nesse momento que eu fiquei no chão, eu não conseguia mexer os braços. Não conseguia mexer os braços. Não mexia as pernas. Enfim, fui pro hospital. Lá fui levado pro Manda aqui. Aqui em São Paulo, o grande hospital público aqui de São Paulo. Então, não mexia mais os braços, nem as pernas. Os braços eram bem pouquinhos. Mas graças a Deus, devagarinho, depois os braços foram voltando. Eu fui bem atendido no hospital. Mas eu vi ali que tinha muita deficiência no próprio atendimento. Desde o primeiro atendimento lá até dentro do hospital. Não por má vontade, mas por nível técnico mesmo. Eu senti ali que tinha um mau preparo. Mas por falta de conhecimento pra lidar ali tanto comigo quanto com os outros pacientes. Acabou que graças a Deus, graças a Deus, voltaram ali pelo menos os movimentos dos meus braços. Voltaram plenamente. Eu fiquei na cadeira de rodas. Eu sou paraplégio. Eu sou cadeirante. Mas, então eu me vi que era o seguinte, pesadinho. Eu não conseguia mais exercer a enfermagem lá na beira do leito. Lá no campo de batalha. Mas aí que me ocorreu a seguinte ideia. Vou concluir a minha faculdade, fazer as minhas pós-graduações e vou dar aula. Então foi essa aula, isso que realmente mudou o rumo da minha vida. Quando eu optei por dar aulas. Então eu fiz lá as minhas pós-graduações lá na Unifesp. Na cardiologia, enfermagem clínica e cirúrgica, ambas da Unifesp. Passei a dar aulas e passei a dar palestras também. Dava bastante palestras. Muitas palestras que eu fiz. Até que uma vez eu fiz uma palestra sobre parada cardiorrespiratória. E aí eu tive o privilégio de levar a minha mãe para assistir a minha palestra. Minha mãe também. Minha minha técnica de enfermagem no Hospital Pernolabai. Então eu levei a minha mãe para assistir uma palestra minha. Num grande hospital. Fui dar uma palestra sobre parada cardiorrespiratória. Toda a galera lá, ouvindo lá minha palestra. Eu levei minha mamãe lá. E nesse dia dessa palestra eu lembro que eu foquei muito na parte de ventilação. Foi o pedido lá das enfermeiras do local. No dia seguinte ela foi dar um plantão. Mãinha. E chegou lá no hospital toda orgulhosa do filhão. Contou para as amigas dela. Que ela me falou, né? Contou para as amigas dela que tinha aprendido de tal forma com o filho dela e tal. Isso foi numa quinta-feira. Eu lembro até hoje. Num sábado ela foi dar um plantão novamente. E aí teve uma parada, apresadinhos. Teve uma parada, minha apresada. E chegou lá na parada. Ela foi colocar em prática o que ela tinha aprendido com o filhão aqui. E aí quando ela começa a ventilar o paciente. O paciente foi entubado. Estava entubado. Teve uma parada. E aí ela começa a ventilar o paciente entubado. E ela ventilando do jeito que eu tinha explicado para ela. Na sequência lá que eu tinha explicado. Uma ventilação a cada seis segundos. Eu falei para ela. Uma ventilação a cada seis segundos. O paciente está entubado. Você ventila. Lá com o dispositivo bolsa, valva, máscara. O famoso ambu. Ventila. Espera ali seis segundos. E ventila de novo. Ela falou que a médica gritou com ela. Vamos, Leny. Vamos. Quem está parada? Quem está parada? É você ou é a paciente? Está parada também? Então a médica falou alguma coisa nesse sentido para a minha mãe. Gritando para a minha mãe começar a ventilar o paciente. E minha mãe começou a ventilar lá que nem doida. Começou a ventilar, a ventilar, a ventilar para caramba o paciente. Prezado? Diretriz é diretriz. No outro dia a minha mãe ainda chegou, sabe? Porque brava comigo. Chegou lá brigando comigo. Me deu bronca. Você acredita que minha mãe me deu bronca? Eu cheguei lá, fui fazer aquilo que você ensinou lá na sua palestra da ventilação. A médica gritou comigo. Falou que eu estava morrendo, quem estava parada era eu. E aí eu falei para a minha mãe. Ah, eu falei que a minha mãe todo respeita, mas eu falei. Ó, mamãe, não é assim não, porque quem está errado é a médica. Quem está errado é a médica. É a American Heart Association. Protocolo é protocolo. E eu vou te falar mais. Ainda comecei com ela, né? Eu falei assim. Se sai uma besteira, porque a hiperventilação mata o paciente. Mata o paciente. Então se ela começa a ventilar ali, que nem doida. O paciente pode morrer por hiperóxia. Se ela mata o paciente, você não teve a segurança e confiança para argumentar com ela. Não teve segurança e confiança para argumentar. Porque diretriz é diretriz. Não é o gosto do médico, pesadinho. Então, se sai uma cagada aqui, que eu perdoe a palavra, vou te contar. A minha mãe ia ser responsabilizada. Eu nem te contei, né, pesadinho. Eu trabalho no Corém. Atualmente eu trabalho no Corém, em São Paulo. Eu faço parte de uma comissão lá, de instrução, processos. O Corém, se você fizer uma cagada, o Corém vai apurar e você vai ser responsabilizado. Lá com o CRM, eu não vou falar mal nem bem, não sei, é outra profissão. Mas os caras lá, eu não sei o que ia acontecer com a médica, entendeu? Mas se ela faz uma cagada ali, se a paciente morre por causa disso, certamente ela ia ser responsabilizada. E se você não tiver conhecimento, você é responsabilizado. Essa é a função do conselho. Eu posso te falar que eu conheço o Corém, em São Paulo, aqui, de dentro. E se chegar a cagada lá, você vai ser apurado. E se for o caso, você vai ser responsabilizado, a minha pesadinha. E eu lembro até de um caso que deu problema. Foi o que eu te falei lá no começo do vídeo. Um caso que deu um sério problema. Eu lembro que eu trabalhei, eu fazia pós da Unifesp em 2010. E aconteceu com um amigo meu, colega de pós-graduação. Chegava lá um paciente, ele trabalhava no pronto-socorro. E aí trouxeram um paciente de um outro setor. E o paciente já parado. Já parado, era uma senhora, na verdade, uma paciente. Já vem a senhora lá parada, ele a conduz lá para a sala de emergência. E aí começa lá a RCP, tal, tal, tal. Nessa, ele observa lá o que estava o soro em cima da paciente. E quando ele olha aquele soro, o que tinha ali naquele soro? Com o rótulo, com o rótulo escrito lá. Soro glicosado, tantas ampolas de noradrenalina. Noradrenalina em um equipo de microgotas. Aquele equipo simples. Não estava no equipo de bomba de infusão contínua. Um equipo simples. Correu noradrenalina. Noradrenalina correndo no equipo simples. É claro que a paciente estava parada por causa dessa cagada. Que alguém colocou noradrenalina. E aí, tentaram ali as manobras todas, sem sucesso. Sem sucesso. Ou seja, a paciente morreu. A paciente morreu. E ele foi questionar. Mas o que é isso aqui que você instalou? Quem que é essa fulana aqui? Porque no rótulo ela escreveu. E aí, a auxiliar de enfermagem falou. Técnica de enfermagem falou. Eu realmente estranhei isso daí. Eu nunca vi noradrenalina desse jeito. Mas o médico prescreveu. E está aqui prescrito. E realmente estava prescrito. O médico prescreveu noradrenalina, no soro, na bomba. Não pediu em bomba, não pediu em nada para correr em tantos minutos. Como assim? Matou o paciente, presagio. Matou o paciente. Ela só seguiu o que o médico falou. Falou não. O que estava prescrito. Ela só seguiu o que estava prescrito e dito ali pelo médico. E deu merda. Desculpa dar a palavra. Deu merda que a paciente morreu. Se você não entendeu direitinho aqui o que acontece, aí na parada depois eu te falo um pouquinho desse erro técnico aí que aconteceu. Mas vou te falar mais. O médico, nesse caso específico, era meu amigo. Eu estava lá, não vou falar o nome dele aqui. O médico era um dermatologista que estava recém-formado, estava lá dando plantão. Presadinho, o médico, ele ganha por plantão. Então, às vezes o médico está lá, ele é dermatologista. Ó, é tanto para fazer 12 horas aqui no plantão. O cara vai lá tirar o plantão dele, presadinho. Ganha um bom dinheirinho lá, plantando o médico. 12 horas, ele não tem vínculo, ele vai lá tirar o plantão. Só que, às vezes, o cara não é preparado. Então, você tem que ter o conhecimento. Presadinho, um caso absolutamente verídico que matou o paciente. E eu vou te contar, mas nesse caso aí, juro para você, presadinho. Esse meu amigo falou que o médico, sabe o que ele queria fazer? Ele queria rasgar a prescrição. Ele queria rasgar a prescrição. Só que esse meu parceiro aí, bombadinho, sabe? Fortinho assim, segurou a prescrição. Deu buchiche. Segurou a prescrição. Ninguém vai rasgar a prescrição. Não, é aquele bafafadíssimo. Disse, discute daqui de lá. Meu colega foi lá. Meu amigo, gente boa pra caramba, foi lá. Conduta chegou e explicou para a família o que tinha acontecido. Deu toda a documentação para a família e deu bafafá. Médico foi responsabilizado pelo CRM lá. Eu não sei o que aconteceu. A técnica de enfermagem, com certeza, teve um grande problema no Conselho Regional de Enfermagem. Isso aí envolve polícia. É complicadíssimo. É BO mesmo. A presidência é BO. E esse meu amigo, que viu ali a parada errada, que indicou, tomou uma conduta correta. Ele foi transferido. Foi por uma unidade, vamos dizer assim, mais complexa. Foi transferido no Hospital Pomo. Ele foi transferido de setor. Mas só para você entender, você é responsabilizado. Você lembra lá? Você não vai lembrar. Você não vai lembrar. É que eu fui muitas vezes paralímpico de várias turmas. O juramento de Florence que você fez. Quando você se informou, você fez o juramento de Florence. E lá, o primeiro princípio, prezadinho, o primeiro juramento, é não maleficência. Não maleficência. É não fazer mal para o paciente. É a primeira coisa, obrigação. Primeiro princípio da medicina, sabe qual que é? É, até do latim. Primum nono cheri. Primeiro não lesar. Primeiro não... Primeira coisa é você não fazer mal para o paciente. Você não pode fazer mal para o paciente. Se não, você é responsabilizado. Por isso que você tem que ter o conhecimento. Está polando um pouco aqui. Se o médico prescrever cloreto de potássio. Faz cloreto de potássio aqui direto na veia. 10 ml você vai fazer? Claro que não. Você vai matar o paciente. Então, para que você não cometa erros bobos. Não seja obrigado a fazer alguma coisa errada que um outro profissional te indicou. Para que você tenha segurança, você precisa dominar a parada cardiorrespiratória. Você sabia que são 700 casos de parada cardiorrespiratória por dia no Brasil? 700 paradas por dia no Brasil. Isso aí dá quase uma parada a cada dois minutos. Uma parada a cada dois minutos. Ou seja, não tem jeito. Você da enfermagem, uma hora você vai lidar com a parada cardiorrespiratória. E é melhor que você esteja preparada para um momento desse. Então, você já deve saber que o PCR, presadinho, não tem choro melo. Você tem que seguir as diretrizes da American Heart Association. Não tem choro. E aí, dentro das diretrizes da American Heart, a American Heart desenvolveu as cadeias de sobrevivência. Não sei se você já ouviu falar. Cadeias de sobrevivência da American Heart. E aí, você tem a cadeia de sobrevivência do intrahospitalar. Dentro do hospital, é essa cadeia aqui de sobrevivência. E você tem a cadeia de sobrevivência do extra-hospitalar. Fora do hospital, é essa cadeia aqui de sobrevivência. Acontece que alguns elos dessa cadeia, dessas cadeias de sobrevivência, são iguais. No intrahospitalar, essa daqui repete que é igual essa aqui do extra-hospitalar. Eu vou te falar agora aqui. A do intrahospitalar. Você começa. O primeiro elo da cadeia do intrahospitalar é reconhecimento e prevenção precoces. Desprezado? Aqui, as diretrizes vão no sentido de prevenir que o paciente evolua para uma PCR. Contudo, às vezes não tem jeito, o paciente vai ter uma parada cardiorrespiratória. E aí, entra o reconhecimento precoce. Desprezado? Cada segundo importa. Cada segundo importa. Tem um estudo muito elegante que mostrou que a cada minuto que passa e o paciente está parado, sem as manobras, ele está perdendo 10% de chance de viver. Olha só. Você entendeu? Se passaram 3 minutos e ninguém fez nada, 30% de chance desse cara morrer. 5 minutos e ninguém fez nada, 50% de chance dele morrer. 7 minutos, 70%. Ou seja, 10 minutos o socorro é improvável. 10 minutos de uma parada não é atendida, o cara vai morrer presadinho. É fundamental cada segundo. Você também tem que conhecer as principais causas de parada no detalhe, que são os famosos 5H, 5Ts. 5H, 5Ts. São 5 causas de parada com a letra H e 5 causas de parada com a letra T. São as 10 principais causas de parada cardiorrespiratória. Só que aí, você tem as causas com a letra H e você tem o que? O protocolo que vai ser feito para essa causa específica. Então, você tem que ficar presente qual que é a causa, qual que é o tratamento, você já fica ligeiro. Isso te permite todo um conhecimento que vai te ajudar para dar prosseguimento no atendimento. Porque já no segundo elo, temos o acionamento do serviço médico de emergência. Aqui, minha apresadinha, você entende como que você deve pedir ajuda caso o paciente esteja parado no ambiente intrahospitalar. Se o carrinho de emergência está perto, não é carrinho de parada, é carrinho de emergência. Quais medicamentos você pode ir prescrevendo? Se o médico não chegar, o médico não está lá, o paciente está morrendo, você pode prescrever o medicamento. Então, tudo isso tem que estar muito claro na sua mente, porque o próximo passo é a RCP de alta qualidade. Mas o que é uma RCP de alta qualidade? Presado, aqui as diretrizes já estão falando no sentido de como fazer o paciente ressuscitar. E esse é o termo que se usa nos melhores livros American Heart. Ressuscitação, não é reanimação. Então, como é que a gente está pensando aqui? O que é RCP de alta qualidade? Qual é a frequência das compressões? Profundidade das compressões? Como minimizar as interrupções? Tudo o que você pode fazer. Por que, presado? Isso não dá tempo de você querer pesquisar na hora que o bicho estiver pegando lá na beira do leito. Porque aqui já vamos para o quarto elo da cadeia de sobrevivência da American Heart. O quarto elo, você tem que ficar presente, porque ele pode acontecer ou não. Porque o quarto elo é a desfibrilação. E aqui você tem que entender por quê? Tem que saber quais são os ritmos de PCR. Quais são os ritmos chocaveis. Não são todos os ritmos de parada que vão levar choque. Mas tem os ritmos chocaveis. Sem contar que você tem que entender as peculiaridades do dia a dia. Um paciente afogado pode receber choque. E um paciente que tem marca passo pode receber choque. Será, presado? A desfibrilação é peça-chave no atendimento da parada cardiorrespiratória. Só que se ela acontecer num ambiente inoportuno, ou seja, se chocar quando não era para chocar, esse paciente pode ir a óbito. Mas muito bem, o paciente ressuscitou, sobreviveu, ufa, acabou? Não, não acabou, presadinho, porque aqui nós temos o quinto elo, que são os cuidados pós-PCR. Os cuidados pós-PCR ainda dentro do ambiente hospitalar. Quais são as terapêuticas que a gente vai estabelecer? Você já ouviu falar de hipotermia induzida? Baixar a temperatura do paciente no pós-parada. Quais são os medicamentos que esse cara vai receber? Os procedimentos que serão realizados, então, cuidados pós-PCR. O quinto elo dentro do hospital para fazer esse cara poder sair de alta para a enfermaria, depois ir embora para casa o mais rápido possível. E, por último, temos o sexto elo da cadeia de sobrevivência, que é a recuperação. Recuperação, você pensa tanto na recuperação do profissional, da equipe multiprofissional, porque tem o psicológico ali abalado quando se atende uma PCR, mas também a recuperação do paciente. O paciente, muitos deles saem com sequela, você sabe disso. Então, esse cara vai precisar de um apoio psicológico, de um apoio fisioterápico, então, toda uma rede de recuperação lá no pós-PCR. Esse é um dos itens prezados que foram inclusos na última atualização da American Heart de 2020. Então, muita gente não sabe desses itens. Existe outros que eu estou te falando. Aí, o cara estuda pelos protocolos antigos e acaba ficando para trás. Então, eu estou te falando o que aconteceu dentro do hospital. Muito bem. Cadeia de sobrevivência American Heart, intra-hospitalar, os seis elos, pancadaria. Agora eu vou te falar da cadeia de sobrevivência American Heart no extra-hospitalar. No extra-hospitalar, minha prisadinha, tem duas situações que você vai atender a PCR. Ou você faz parte de uma equipe de suporte de vida, SAMU, centro de suporte básico ou suporte avançado, você faz parte de uma equipe fora do hospital ou você que nem um leigo. Você está andando no shopping, na rua, no mercado e alguém tem uma PCR. Então, são essas duas as situações. E aí, qual que vai ser o primeiro elo da cadeia do extra-hospitalar? Acionamento do serviço médico de emergência. Primeiro elo, acionamento do serviço médico de emergência. E o que é esse acionamento do serviço médico? Pode ser você estar num shopping, estar numa rodoviária que tem ideia. Você reconhece essa parada rápido e chama ajuda pedindo ideia. Você já chamou ajuda. Ou é simplesmente o quê? 192. 192, você chama ajuda e já vou te contar as informações de profissional para profissional. As informações que você vai passar para a equipe de suporte avançado de vida, que está vindo, são totalmente diferentes e são cruciais ali para o preparo da equipe. Então, pegou o primeiro elo do extra-hospitalar, acionamento do serviço médico de emergência. E a gente já se prepara para o segundo elo. O segundo elo aqui vai ser semelhante lá, na verdade vai ser igual a do intra-hospitalar. Você lembra aquela sequência? Qual que é? Agora, o segundo elo aqui do extra-hospitalar. RCP de alta qualidade. RCP de alta qualidade, profundidade correta, frequência correta e todos os pormenores, todos os detalhes de uma RCP de alta qualidade. Que não vai mudar muito, vai sendo feita da forma correta. RCP não vai mudar muito do intra-hospitalar para o extra-hospitalar. Tem que ser feito RCP de alta qualidade. Agora, o próximo passo tem dados importantes. O próximo elo, então, do extra-hospitalar, o terceiro elo é a desfibrilação. Desfibrilação, desfibrilação. E a desfibrilação. Obrigadinho, aqui tem diferença do intra-hospitalar para o extra-hospitalar. Porque dentro do hospital, quem vai dar o choque lá, pegar o aparelho, é o médico. Aquele manual, o cardiodesfibrilador. Agora aqui, no extra-hospitalar, faz toda a diferença. Se tem ou não a presença de um DEA, desfibrilador externo automático. O DEA, o DEA salva vidas, prezadinho. Salva a vida e ele é tão subutilizado, as pessoas não conhecem. Se, Deus que livre e guarde de saúde, mas se parar alguém que você goste muito da sua família, você tem segurança para manipular ali um DEA, usar o DEA corretamente, chocar alguém corretamente. Você tem essa segurança? O prezado tem que ter o DEA salva vidas. E não é difícil mexer no DEA, mas a grande, imensa maioria das pessoas não sabe mexer em um DEA. Então, desfibrilação, o terceiro elo da corrente fundamental. Já o quarto elo, nós temos a divisão clara aqui, entre aquele suporte básico de vida, não é? Quem deu aquele primeiro atendimento, para o suporte avançado de vida. Aquele trabalho já pré-hospitalar, que é, então, temos aqui chegando o SAMU, com a quarto, o quarto elo, que é a ressuscitação avançada. O que é ressuscitação avançada? Aqui já vai vir enfermeiro, médico, você já tem acesso venoso, né? Ventilação invasiva. Então, você tem todo um suporte, e se você estiver fazendo parte dessa equipe, você tem que estar totalmente seguro com as informações, para entender se aquelas informações passadas ali estão corretas, para ver o que realmente vai melhorar na situação. Então, pegou o quarto elo aqui, é a ressuscitação avançada, suporte avançado de vida. E aí, vamos para o quinto elo, que não vai mudar. Aqui, quinto elo. Já vamos para o pós-parada, cuidados pós-parada. E o sexto elo, aquela reabilitação. Ou seja, os protocolos começam em lugares diferentes, mas terminam do mesmo jeito. Certo, prestatinha? Parabéns, muito bem. Você acabou de entender aí os protocolos, as cadeias de sobrevivência da American Heart, mas você não entendeu o porquê de fazer cada um desses itens. O porquê, o que embasa toda essa teoria, todos esses protocolos. E para entender o porquê de proceder assim, você precisa entender mais sobre o coração e sobre o sistema respiratório. E para isso, a gente usa o que eu chamo de os três Cs anatômicos. Três Cs anatômicos. O que são esses três Cs? Como é? Como que é essa estrutura? Como que é o coração? Como é que é a respiração? Como funciona? Então, como é? Como é a estrutura? Como funciona essa estrutura? Como é? Como funciona? E como falha? Por que que falha? Então, como é coração e pulmão? Como é? Como funciona coração e pulmão? Por que falha? Como falha? Coração, respiração. Então, quando você entende isso, é muito mais fácil você internalizar todos aqueles conhecimentos, protocolos, porque você já sabe o porquê que você vai fazer aquilo. E aí, lá na beira do leito, fica muito mais fácil para você. Por que? Lá na hora da beira do leito, pesadinho, não tem diquinha, não dá para pegar uma colinha para ler rápido, fazer uma consulta. Não dá. Ou você sabe, ou você não sabe. Nesses meus mais de 20 anos de experiência de enfermagem, eu descobri que para você fixar os protocolos da American Heart, não adianta só te falar o que fazer, mas eu tenho que te falar como fazer. E tenho que te falar por que que você está fazendo isso. E aí você consegue internalizar nesses protocolos. Por quê? Aí como é que a gente faz isso? Primeiro eu quero te ensinar como é que é o sistema cardio-circulatório, cardio-pulmonar, como é que é a interação do cardio-pulmonar com os outros sistemas. Aí depois eu venho para te explicar por que que falha, qual que é a fisiopatologia, quais são as patologias. Então você entende isso, depois eu consigo te falar detalhadamente das duas cadeias de sobrevivência lá da American Heart. Você lembra lá que eu te falei do médico que acabou matando lá o paciente que eu te disse? Qual que foi o erro ali? Não era noradrenalina, o medicamento era adrenalina. Outra, adrenalina não se dilui na parada, adrenalina em bolos ali, é pura. Então são erros simples ali, mas se o cara não tem o conhecimento, o erro desse custa a vida do paciente. Uma confusão comum que pode matar o paciente. Todas essas situações podem acontecer e você precisa estar pronta. Uma hesitada aqui, e o paciente pode não resistir. E como é que é que a gente, enfermagem, lida com as PCRs? Infelizmente, devido a fraquíssima, vou falar assim, fraquíssima formação que a gente tem visto atualmente, você sai despreparado. A enfermagem sai despreparada. E acontecem duas coisas. Ou você vai atender uma parada e você fica só esperando o médico mandar você fazer as coisas, ou alguém mais experiente ali da equipe e mandar você fazer as coisas, sem saber se está certo ou se está errado. Se o médico faz uma besteira lá, você vai fazer ali, vai seguir só o que ele fala, você vai fazer a besteira junto com ele. Eu não sei, não vou falar lá do CRM como é que é, mas pelo meu conhecimento interno, trabalhando no Corém, eu sei que você vai ser responsabilizada se você fizer alguma cagada lá, na hora de uma PCR, pesadinha. Então, ou você se porta assim, esperando o médico mandar, esperando alguém mandar você fazer, ou pior, ou você vai só no intuitivo. O intuitivo aqui, eu acho que é assim, eu acho que deve ser mais ou menos assim, eu acho. E eu tenho uma frase que eu sempre repito essa frase. O intuitivo leva ao erro, e o erro em PCR está falando o quê? Em óbito do paciente. Então, como é que a gente tem que atuar, minha pesadinha? Primeiro, você tem que entender como é que funciona o corpo humano, como é que é anatomia, fisiologia, fisiopatologia, como é que é. Depois você domina as duas cadeias de sobrevivência da American Heart Association. Essa é a única maneira que você tem para você se sentir segura na hora de atuar lá na beira do leito, mediante uma PCR. E aí é que eu te pergunto, minha pesadinha, você está pronta hoje para lidar ali com segurança, com uma parada cardiorrespiratória? Você está pronta para ter ali a vida do paciente nas suas mãos? E se sua resposta for não, eu vou te falar que fica tranquila. Fica tranquila porque eu também lá atrás, eu não saí formado com essa plena segurança. Muitos colegas meus também não saíram com essa plena segurança. E hoje em dia, eu vejo profissionais atuando sem a plena segurança para lidar com a parada cardiorrespiratória. Você só precisa querer mudar essa realidade. E eu quero te ajudar nessa caminhada. Eu quero te convidar para ser minha aluna no curso chamado Dominando a PCR. E o nome já é autoexplicativo. Dominando a PCR. Aqui, você vai aumentar as chances do seu paciente voltar para casa, convida a voltar lá com os familiares dele. Sem contar que você vai se tornar, sim, uma referência em PCR. Eu tenho certeza que vão falar assim de você. Nossa, olha como ela está manjando de PCR, hein? Nossa, sabe os procedimentos certinho. Essa daí sabe mais que muito médica, hein? É assim que eu vou falar de você. Você vai se tornar uma referência em parada cardiorrespiratória. Mal sabem eles que todo esse conhecimento seu é resultado de entender, de internalizar ali as duas cadeias de sobrevivência da American Heart e levar isso para a prática. Você vai aprender. Você vai aprender desde conceitos, introdução à PCR, as principais causas de parada cardiorrespiratória, medicamentos de parada cardiorrespiratória, administração de medicamentos, quais são as correntes, qual que é a sequência de atendimento, queimadura elétrica, tem aula de queimadura elétrica, manejo das taquiarritmias, suporte básico de vida, suporte avançado de vida, o DEA. Você vai manjar do DEA, você vai saber mexer no DEA, desfibrilador externo automático. Tudo isso, presaginha, organizado de modo a que você entenda plenamente as cadeias de sobrevivência da American Heart Association. E no final, claro, você vai receber um certificado aqui do empresário do nosso curso Dominando a PCR que eu tenho certeza que esse certificado vai fazer a diferença onde quer que você o apresente. E eu sei que você deve estar perguntando assim, mas quanto é que deve sair, quanto é que deve custar um curso desse que vai me dar a plena segurança para eu atuar mediante uma PCR e aumentar as chances do meu paciente voltar para casa. eu quero elevar o nível dos profissionais de enfermagem do nosso país, presaginha. E a enfermagem é a força motriz da área da saúde, minha presaginha. Tinha até um médico, o doutor Daniel, posso até falar aqui, ele falava assim, tira os médicos do hospital. O hospital continua funcionando ali por um tempo, continua funcionando. Tira metade da enfermagem. O hospital colapsa a presaginha, não funciona. Por isso, o curso Dominando a PCR vai sair apenas R$197,00, minha presaginha. R$197,00 que você pode dividir até 12 vezes. Dá menos que R$20,00 por mês. Menos que R$20,00, presaginha. Se você guardar R$5,00 por semana, uma coxinha, uma coxinha, já vai ser um pastel R$7,00 na feira aqui em São Paulo. Uma coxinha, um pastel por semana que você guardar, você já vai resolver esse problema, presaginha, que é dominar a PCR. que você vai dominar plenamente a parada cardiorrespiratória. Se você quer entrar para a nossa tribo, para o nosso time, o time de enfermagem, de elite, clica aqui embaixo no botão, minha presaginha. Faz sua inscrição, faz sua matrícula porque esse preço não vai ficar assim por muito tempo. Presaginha, infelizmente, nós da enfermagem, as pessoas da enfermagem não têm o hábito. Não é comum uma pessoa investir em si mesmo, investir em conhecimento. Você não precisa ser assim, você pode mudar isso. E eu sei que bate uma dúvida também quando você me vê falando assim, vamos lá, estudar, ficar fera, ter conhecimento, dominar a PCR. Mas eu acredito piamente, verdadeiramente, que você pode adquirir esses conhecimentos e levá-los para a prática e ter essa tranquilidade para o seu dia a dia. Além disso, minha apresada profissional desse nível, trabalha onde quer. Tem alunos que estudaram comigo que já escolhem onde trabalham. Olha só esse depoimento. O meu nome é Naclaudia, eu tenho 43 anos, sou formada há 14 anos, eu sempre participava de processos seletivos, não conseguia passar nas provas. Depois que eu conheci o perfil do professor Omar, comecei a passar nas provas. E hoje em dia eu posso escolher, eu posso escolher qual hospital eu quero trabalhar. Tem um outro empresadinho, aluno meu também, estudou comigo, que já está trabalhando lá no Albert Einstein. Olha que chique, olha que moral, se liga. sou o Juan, técnico de enfermagem, atualmente trabalho no hospital Albert Einstein, na UTI adulto. Matéria de eletro, já caiu em processo seletivo, em prova que eu fiz em grandes hospitais aqui. Curso esse aqui, sou certificado pelo nosso querido empresário. Você viu lá o certificado que ele mostrou? É o certificado oficial aqui do nosso curso, de conclusão do nosso curso. Eu tenho certeza que qualquer entrevistador, qualquer lugar onde se mostrar um certificado de um curso de parada, vão olhar para você de uma forma diferente. Mas eu vou te dizer mais, você não vai mostrar só um certificado, não. Você vai mostrar dois certificados. Por quê? Eu quero realmente elevar, fazer você uma profissional diferenciada. Veja só, para quem entrar aqui no nosso curso Dominando a PCR, eu vou te dar, você pode procurar lá, meu curso de eletrocardiograma, pode procurar. Ele é vendido a R$ 497,00. R$ 497,00. Ele vai sair por um tempo limitado. Se você está vendo esse vídeo, aproveita, ele vai sair na faixa. O curso de eletrocardiograma vai na faixa. É o curso de eletro aqui do prezado também com certificado. Ou seja, você vai apresentar dois certificados. Prezadinho, poucas pessoas manjam de parada. Menos ainda manjam de eletrocardiograma. Você vai ter dois certificados, você vai manjar de duas e dois temas elementares para enfermar. Você está cansado de saber, tirando o raio-x, é raio-x e eletrocardiograma. Quais são os exames principais da prática clínica? Raio-x e eletrocardiograma. Então, você vai manjar de duas coisas fundamentais, parada, eletrocardiograma, temas que poucas pessoas da enfermagem manjam. É pancadaria ou não é, minha pesadinha? Ó, eu vou te falar a última coisinha aqui. Tem uma coisa que minha mãe até fala que você é maluco, você faz isso aí, você é meio maluco. Não sou maluco não, vou te contar. Se você entrar para o nosso time, eu não quero ninguém satisfeito dentro da nossa tribo não. Se não está feliz, não precisa ficar não. Como assim não precisa ficar? Eu vou te dar uma garantia. Você entra para o nosso curso, pode ficar 15 dias. 15 dias, você não gostou por um motivo ou por outro, você pode pedir seu dinheiro de volta. Quanto do dinheiro? 100%. Isso é direto com a plataforma Continuaremos Amigos, sem letra amiguda. Pode pedir lá seu dinheiro que você vai ser reembolsada 100% do seu dinheiro se você por um acaso não gostar aí dos nossos cursos. É pancadaria ou não é, minha pesadinha? Clica aqui embaixo, vem logo para o nosso time, faz a inscrição, aproveita essa oportunidade aí que essas condições não vão se manter assim por muito tempo. Clica aqui, vem para o time, tamo junto, pancadaria. Forte abraço, obrigado pela atenção.